E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhority e hoje estamos aqui com Arma 3 galera, eu tô aqui hoje em Westlands Desculpa não trazer a missão aí galera da continuação de Adapte-se, mas o que acontece? Ontem eu não consegui gravar, hoje a missão é um pouco demorada, então não deu pra mim começar a fazer a missão ou algo do tipo Porque tava tendo obras aqui na frente da minha casa cara, então uma zoa nisso aqui, agora eu aproveitei Porque os caras eu acho que saíram pra almoçar, sei lá, daí ficou um tempinho vago pra mim gravar aqui pra vocês Mas logo logo eu acho que já volta de novo o Tedel aqui na frente Mas galera, eu tô aqui em Westlands pra gente jogar um pouquinho, olha só, um telefone, vamos ligar aqui Alô? Alô? Quem tá falando? Tá, tá mudo o telefone galera Vamos então ver o que tem nessas coisinhas aqui, ó, eu acho que aqui tem alguma coisa, não É, vamos ver o que tem nessa casa aqui então Galera, mas eu vou ver se... Se eu consigo jogar um pouquinho da missão hoje E se eu passar alguma parte aí, eu já trago pra vocês o mais rápido possível Mas por enquanto vou ficar aqui com o Westlands Que também é legal Por sinal é muito legal E olha só, tem um carro ali, ó Nossa, o carro tá todo zoado, cara Tomar cuidado com players Porque aqui o negócio é louco, galera Deixa eu abrir essa porta aqui Mas galera, é... E desculpa não ter dado pra trazer também o vídeo ontem Porque eu fui pra faculdade, saí de lá, cheguei um pouco tarde em casa E também não consegui gravar aí a missão Adapt-se pra vocês Então eu vou ter que gravar hoje, na verdade E vou ver se eu consigo trazer alguma coisa aí Do Adapt-se Aí vamos ver o que tem aqui Hum, olha só, silenciador, cara Tá, kit de primeiros socorros Lógico que eu vou pegar, né Tá, eu não lembro o botão que eu aperto pra poder pegar É, eu não tô conseguindo pegar, maravilha, né Munição Vai, meu filho, vai É, não vai dar É, deixa eu ver se eu pego essa arma aqui Ela é 9mm Hum, vou pegar Beleza Vou pegar munição aqui pra ela Tem bastante munição E eu queria pegar o kit, mas não tá dando Beleza, maravilha Pelo menos tem um silenciador agora Não faço barulho quando eu atirar, né Daí a galera não sabe onde eu tô Ho, 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 ho Tá, vamos seguir por aqui Eu não sei se esse Westlands tem, é... Tem armas jogadas pelo chão, ou sei lá Eu acho que não Tá, vamos seguir por aqui Ah, é uma cobra Ha, tem um... Nossa, batatas O que que é isso? É, eu acho que é isso Ok Eu preciso achar mais um carro, galera Tá, tem um vidro aqui Tá, aqui tá aberto É, pelo jeito não tem armas espalhadas pelo chão, né Então não vale a pena ficar correndo atrás de armas Deixa eu ver se eu tenho mapa Tenho Tá, eu tô aqui Eu acho E tem a... Olha só Tem um aeroporto aqui, ó Então eu acho que compensa eu seguir pro aeroporto, né galera O aeroporto fica mais ou menos Pra cá, assim, ó Fica mais ou menos ao oeste Então vamos seguir para o oeste, né galera Vamos ver se a gente encontra aquele aeroporto lá E se encontra alguém pra gente meter bala Ha, ha, ha Eu queria achar um carro melhor também Eu acho que eu vou pegar esse caminhãozinho aqui pra chegar até lá, galera Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui Uh, rapaz Olha só o que eu achei aqui Um brinquedinho É, eu precisava de uma mochila, na verdade, né Deixa eu jogar esse troço aqui fora Que eu não vou precisar de Sheenlight, não É Vou ter que jogar algumas munições fora Pra poder pegar Nossa, que droga, velho Aí, beleza Acho que tá bom assim Trocar de arma Tá, melhorou É, vamos então pra... Pro oeste, né Deixa eu pegar aqui o carro Hum, bonito caminhãozinho, né galera Ok, o oeste fica pra cá Então vamos lá Deixa eu acender a lanterna aqui Não é muito esperto eu fazer isso, né Porque a galera pode meter bala em mim Tá, vamos seguir por aqui, ó Não, aqui é o sul O oeste tá pra cá Ah, beleza É aqui, galera É só a gente seguir aqui Que a gente chega No aeroporto Deixa eu ver aqui É, por aqui mesmo É, mais ou menos por aqui, ó Essa estrada principal A gente consegue chegar lá Vamos ficar de olho Nossa, o caminhãozinho Ele tem um vidro muito louco aqui, galera Dá pra olhar pra cima e tal Tá, isso aqui é o... A estação de energia solar Não, quero ir pro oeste Vou meter pro meio do mato aqui Aí, deixa eu tacar um turbo aqui no carro Nossa, nossa Tem muita pedra, velho E vamos ver se a gente chega lá, né Nossa, já tô todo errado, já É pra cá, ó Ok, tem... Ai Tá, tem uma cidade ali na frente É isso Uh, tem um caminhão aqui, galera Deixa eu desligar o motor E sair Tá, vamos dar uma olhada nesse caminhão aqui Cara, no meio do nada esse caminhão É até arriscado ter player aqui Deixa eu ver qual é que é dele Tá, mochila que é bom nada, né Precisava muito de uma mochila, galera Ó, tem mais munição pra minha arma Mais munição pra pistola aqui Que droga, cara É, eu não vou achar mochila, não Deixa eu ver aqui onde eu tô Ok, ali na frente já é o aeroporto, galera Então vamos... Tacar a pé, né E lá pode ser que o pau torre, galera Lá o tiro vai comer Nossa, o que é aquilo ali, velho? Olha só que louco Tá, vamos tentar chegar no aeroporto ali Quem sabe a gente ache um helicóptero ou algo do tipo, né, galera? Ou não Sei lá Vamos seguir por aqui E eu vou tá trazendo de vez em quando aí o Westlands aqui no canal, galera É, ver se a gente vê alguma coisa interessante aqui nesse mod Que eu gosto bastante também Só que eu tô em altos, né, cara Eu acho É, eu tô em altos Então O mapa aqui é gigantesco, cara O legal é essas luzinhas aqui Tá muito louco, cara Olha só isso aqui Legal, galera Vamos lá, então Seguir pro aeroporto Ver se a gente encontra alguma coisa, né Vai ser muito difícil achar player, cara Eu vou tentar, galera Vou fazer o máximo que eu conseguir aqui Tentar achar algum player Porque a gente tá em altos, cara Altos é Imenso esse mapa Imenso mesmo Ok Deixa eu ver aqui Tem uma torre ali É, podia achar um helicóptero, né, cara Seria épico Tá, carro Não tô vendo nenhum É, eu não sei qual é o esquema de auto Opa O que é isso aqui? Tem um carro aqui, ó Ah, não Tá zoado Não sei Vamos ver se dá pra Vamos ver se dá pra pegar algum item nele Acredito que não, né Vamos ver É, não dá Tá tudo zoado isso daqui Então vamos partir pra lá, né, galera Vamos ver o que tem aqui no aeroporto Tá, eu não acredito que vai ter muita coisa aqui Porque isso aqui não é DayZ, né, galera Não é nem Nenhum jogo de zombie Então é difícil você Achar itens no chão Aqui você só acha itens nos carros, cara Isso que é uma merda Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou ter que pegar um carro e sair Alucinado por aí, galera Daí eu vou ver se eu acho alguma coisa No meio do caminho Ou ir nesses pontos aqui Tá, eu tenho que ir perto das missões, na verdade, né Ó, tem uma missão aqui Não, não é missão isso aqui Aqui, ó Captura a base Tá, tem duas missões no mapa Eu vou tentar chegar em alguma missão depois A gente pega uma rodovia aí qualquer Eu vou tentar achar um carro E tentar chegar na missão Então vamos lá É... Tentar achar um carrinho aqui, né Um carrinho bom Rápido Que dê pra gente chegar logo Até a missão, galera Beleza New missão Vamos ver uma nova missão aqui no mapa É... Cadê? Ali, ó Tá, tem um helicóptero ali, cara Então eu acho que seria interessante, hein, galera Que que é isso aqui? Tá, fica um pouquinho longe Na verdade fica a mesma coisa, cara De eu ir ali, aqui Eu acho que eu vou ir nessa daqui Porque eu acho que aquela ali já vai sumir já já Vamos ver Se a gente conseguir chegar até lá a tempo, galera Dá pra gente pegar aquele helicóptero lá Não sei se é pra pegar o helicóptero, na verdade Mas eu acredito que seja algum negócio muito louco Que a gente tem que fazer lá Tipo matar, destruir o helicóptero Ou resgatar o helicóptero Alguma coisa assim Olha só As portas aqui estão todas abertas, velho Tá, isso não é um bom sinal Ok Eu preciso de um carro, cara Urgente Deixei o caminhão lá pra trás Tem um carro zoado aqui Missão acabou Alguma missão acabou, galera Deixa eu ver qual que é Ah, sabia Olha lá É aquela que eu falei Então a gente vai seguir pra esquerda Galera, deixa nos comentários aí Quem joga o Westlands aqui no Arma 3 E quais foram suas experiências Em jogar o Westlands O que foi mais legal que vocês fizeram E tals É... Eu, por enquanto, fui jogar em... Nossa, esqueci o nome do primeiro mapa, cara Nossa, que louco que eu sou Deu um branco agora, galera Esqueci o nome do primeiro mapa aí É... Aquele mapa que veio até no Alpha Nossa, esqueci, cara Desculpa aí, galera Mas lá tem uma montanha Que eu subia lá Eu até tenho vídeo aqui no canal E o legal era o que? Eu subia lá, cara Pegava uma arma Mas matava todo mundo, velho Era louco o negócio Eu pegava uma sniper, na verdade, né E metia bala em todo mundo Aqui em Alts Eu nunca joguei o Westlands, galera É a primeira vez que eu tô jogando E... Eu não sei se é uma experiência muito boa Jogar em Alts Por quê? Porque o mapa é muito grande, galera Muito grande mesmo Então fica meio complicado Você achar outros players Eu acho que o Westlands Quanto menor for o mapa A experiência fica melhor Você encontra mais players E fica aquele deathmatch louco lá E coisas espalhadas pelo mapa Pra você pegar e tal Agora aqui Aqui em Alts, cara Você não acha nada Olha só Eu tô andando aqui faz tempo E... É difícil achar player, galera O mapa é muito grande, cara Deixa eu ver qual a outra missão que acabou Nossa, aquela ali, velho Eu tenho que chegar até aquela lá em cima, então A galera tá acabando com as missões, velho Tá, eu preciso achar um carro, velho Um carro Não tem carro em lugar nenhum Nem binóculo eu tenho Não tenho nada Ok, vou seguir por aqui Aquela hora eu achei dois carros, velho E agora... Ai, cobra Galera, essas cobras não fazem nada, velho Eu devia fazer alguma coisa, sei lá Vai envenenar o cara Ou... Sei lá, cara Apesar de que a bota de um soldado É... É feita pra isso, né, cara Pra não... Tomar picada de bicho e tal Se ele andar na selva, na floresta Onde for E não tomar... Picada de bicho Ou furar o pé com alguma coisa É feita pra isso Ok Eu preciso de um carro Eu não tô achando carro em lugar nenhum, velho Ali parece que tem um carro, hein Vamos seguir por ali, galera Mas eu acho que tá tudo destruído Aquele carro ali É, tá na merda já Aquele carro Cara, que tenso, velho Galera, contem também Como vocês estão passando As missões de arma 3 Quem tem arma 3 aí E joga É... Se tá achando difícil Se não tá Eu tô achando extremo, cara É... É louco demais É muito difícil, velho Muito difícil Tô pagando um pau do caramba Aquela missão lá Última que eu tô agora Aquela que eu passei a noite Na verdade Que eu trouxe aqui no canal Que tinha que roubar o tanque de gasolina Eu já tava alucinado Com aquele negócio lá, né E depois agora eu tô com uma Que a gente tem que destruir um carro E tal E eu trouxe duas vezes aí no canal Na outra vez eu trouxe aí Com o comando de voz Pra vocês verem Como funciona E... E... Cara, é muito difícil, velho Você tem que destruir um carro E depois limpar uma área Com três soldados Você e mais dois É tenso Olha só um cemitério Será que vai ter algum zombie aqui? Não, porque a gente tá em Westlands, né Só anda Tá, muito legal Ok É... Opa Não, não é carro Cara, é muito difícil achar um carro aqui, galera Muito difícil mesmo É... Mas vou tentar, né Vou tentar achar players também Até agora eu não achei nada Deixa eu ver onde eu tô aqui Tá, tô caminhando Opa, que que é isso? Tô perto de alguma coisa aqui Ah tá, é uma cidade Fica pra cá É, aqui pode ser que tenha carro, né Acredito eu Espero Ó, já acabou a missão Tá, pelo menos a gente tá chegando aqui numa cidade Eu não sei se tem alguma coisa útil nessas cidades aqui Se dá pra mim comprar algum item Ou sei lá Eu sei que em Westlands, galera Dá pra construir É... É... Fortalezas e tal Não sei se nesse aqui dá pra fazer isso Mas no Arma 2 dava Você conseguia construir algumas coisas aí Até uma casa pra você morar Aqui eu não sei se dá Deixa eu ver o que vai ter de interessante nessa merda de cidade aqui, né Tá, por enquanto não tem nada, né Olha só a lua Aí, beleza Vamos seguir por aqui E ver se a gente acha um carro no meio da... Opa, achei! Ha, ha, ha Todo zoado, mas tá ali Que que é isso aqui, cara? Tá, não dá pra abrir isso aqui Ok, parece que o clima de... De apocalipse tá bem mais legal agora, né, galera? Olha só Agora tá... Umas casas destruídas e tal Se podia ter uns mutantes agora Ha, ha, ha Sei lá Tô viajando aqui Ok, tem mais arma daquela lá que eu tenho Alalala Vamos pegar esse carro aqui mesmo Deixa eu ver se dá pra andar com ele Tá bem louco esse carro aqui, hein É... E vou tentar chegar Deixa eu ver aonde, né Agora não tem missão mais Ok, vamos naqueles pontos ali que a galera marcou no mapa É ali que vai ter alguma treta Certeza Deixa eu ver que estrada eu pego aqui Tá, se eu for aqui meio que pelo sul Eu chego em outra cidade Eu vou ter que ir Eu vou ter que ir meio que pelo sul aqui Eu vou ter que ir meio que pelo sul Galera, eu tive que fazer um corte no som aqui Por causa do... Um carro que passou aqui buzinando E sei lá, cara Que ele fez aqui Tá tenso hoje, galera O negócio aqui Mas beleza Vamos continuar aqui nosso vídeo, né Eu vou seguir pelo sul Depois eu vou pegar pra esquerda aqui E vou continuar, galera Vou continuar Aqui pela esquerda Meio que pro oeste E tentar chegar até aquele ponto ali Beleza Vamos pelo sul, então Deixa eu ver aqui no mapa Aí, beleza Só a gente... No mapa não, né Na bússola Só a mula Aí, vamos vir aqui na bússola Nossa, esse carro corre, velho Vamos seguir pro sul E tentar chegar na próxima cidade ali em cima Cara, esse carro corre demais Aí, deixa eu ver se eu tô certo Eu acho que eu tô Tá, vamos vir aqui rápido Esse carro vai ser bom pra gente chegar lá, galera Ele é rápido Só tem que tomar cuidado pra não bater ele Ok Vamos deixar ativada a bússola aqui, né Deixa eu ver o mapa aqui Onde eu tô Tá, já tô na cidade que eu queria chegar Ok, agora A gente segue Só seguir reto A gente já tá indo pelo oeste aqui, na verdade, né Cara, que carro rápido, mano Eu não sei porquê, galera A mão do personagem não tá mexendo A hora de virar, cara E mexia No arma 2 não mexia Mas nesse aqui mexia Estranho, né Cara, olha só Tô dando um pau com o carro agora Ui Não Carro corre demais, cara Beleza, deixa eu tirar a bússola aqui Deixa eu já ver onde eu tô, né Ok, tenho que continuar, então Pra cá Ixi, vou ter que continuar Até chegar numa cidadezinha Vamos lá, então Esse carro corre pra caramba, galera Vamos lá que vai ser de boa Ai Só tenho que tomar cuidado pra não bater ele Se eu bater, já era Porque o carro já tá meio zoado, já Gasolina eu tenho Então dá pra gente chegar Nossa, que pau, galera Freia, freia, freia Aí Você fica meio sem controle, cara Se você acelerar muito com esse carro Ó, a gente chegou aqui em alguma coisa aqui, ó Eu não sei se é uma cidade Não, deixa eu ver Não, a cidade tá longe ainda Vamos lá Vamos correr aqui Tentar dar uma acelerada Boa, nossa Quase que eu saí fora, cara Galera, eu cortei o som de novo Porque eu acho que o caminhão da obra voltou, cara Aí ferrou, né Aí quero ver pra mim gravar aqui pra vocês É... Vamos seguir batido pro meio do mato Ou não E agora? Tá, vou tentar seguir pro meio do mato, cara A gente tem que seguir aqui pro oeste Então não interessa se tem estrada ou não Vamos seguir pro... Opa, tem outro carrinho aqui Antes de tudo Vamos dar uma olhada nesse carro aqui, ó Deixa eu já sair aqui E esse carro tá mais inteirão, hein, galera Acho que eu vou ficar com esse É, não tem... Mochila eu não tô achando, cara Eu preciso muito de uma mochila É... Se possível também uma roupa camuflada Ok Ai, meu filho Acelera Pegar pra esquerda aqui Fazer um off-roading com esse carro aqui, hein, galera Esse carro não é feito pra isso, galera Vamos ver se ele sobe isso aqui Tá, tô pro lado errado Ui, pedra Tem que ir... Pra cá, ó Beleza Tá difícil de subir aqui, hein Olha só Minha roupa xadrez aqui E tal Vamos tentar subir aqui Com força Esse carro Beleza Agora eu tô pro lado certo Tentar pegar uma velocidade Pra fazer uma física aqui, né Aí Eu acho que não vai... Não foi uma boa ideia Eu ter vindo pelo mato Esse carro não vai correr aqui, cara Tá, já melhorou a situação Deixa eu ver aqui no mapa Não É pra cá que eu tenho que ir É aqui, galera Na verdade, né O cara... Ah, não Tá lá ainda A marcação Vamos seguir até lá Na verdade Eu tinha que vir pra cá Tá, vai demorar um pouco Pra mim chegar... Ai, bati, velho Que droga Vai demorar um pouco Pra mim chegar É... Em alguma estrada Agora, né Ok, vamos seguir aqui, ó Cara, que merda Que eu fiz Eu deveria ter ido pra estrada Que eu ia chegar muito mais rápido Ó, tinha uma estrada ali, ó Era só eu ir um pouco pro norte E depois Partir pro sul Aí, tem uma estrada ali, ó Deixa eu ver Não, não sei Deixa eu ver no mapa aqui Tá, agora eu tô dando um bust aqui Por causa da descida, né Mas vamos aproveitar E tentar chegar numa estrada Porque não vai dar certo Tem uma estrada ali, ó Então vamos chegar naquela estrada lá Que eu acho que é melhor Pra gente poder Seguir em frente Se eu for por aqui Não vai dar certo, galera Beleza Toma cuidado pra não bater Ai Tá, é um morrinho só Aí, beleza Nossa, cara A gente deu uma rampada Com o carro aqui agora Ok Segui pra... Ai, não Eu não acredito, cara Eu ferrei o carro, velho Não Que droga, mano É, já era, galera Sinto muito O carro já era Bom Tá ficando de dia também, né Deixa eu ver aqui Se eu tô perto De alguma coisa Tem uma casa ali em cima Vamos ver se a gente encontra Alguma coisa ali Cara, que merda que eu fiz, velho Eu tava indo bem Tava de boa Eu não sei se dá pra encontrar É, é, coisas aéreas Tipo, helicópteros E sei lá o que aqui Eu acho que dá E seria bom, cara Eu achar um helicóptero Já pensou? Dava pra poder Explorar a ilha de boa E... Coisas dentro das casas Não vai ter mesmo, né Isso aí Eu acho um erro Eles fazerem isso Nesse game Deveria ter isso Também aqui, galera Mas não tem Tem um carro Todo zoado aqui, ó Mas não tem nada Bom, não achei nada, né Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Com o Westlands Vocês viram que o Westlands Em outs Foi mais pra mostrar pra vocês Aí como funciona O Westlands em outs Que eu não aconselho, cara Eu não aconselho Porque a gente não vai achar nada Nada, nada Você tem que andar muito Pra poder achar alguma coisa Ou ir pra alguma missão Então, é O Westlands fica mais legal Aí você jogar Num mapa mais curto E ficaria legal Se tivesse mais coisas A se fazer em Westlands Tipo É, você ir lá E... Mais missões, né Porque tá faltando missão aqui É, alguns animais Pra você caçar E tals É, sei lá, cara Muitas coisas Dá pra você colocar aqui Alguns monstros Não sei Radioativos Porque a gente tá Num mundo pós-apocalíptico E... Eu acho que ficaria legal Alguns zombies também Misturado pro meio E tals Mas não tem nada Olha só Tem uma torre lá E... Eu acho que deveria ter Mais coisas assim Missões, ó Não tem, cara Agora ficou um tempão Sem missão Tem uma lá embaixo Que é muito longe Se eu for pegado aqui Pra chegar até lá, galera Eu vou levar uma eternidade Então, eu acho que o Westlands Aqui, do jeito que tá Não funciona Em outs, galera Só se você quiser jogar O dia todo, né Ficar ali É... Correndo pra lá e pra cá Eternamente Mas é isso, galera Vou ficando por aqui Com o Arma 3 Westlands Espero que vocês tenham gostado Galera E se gostaram Deixe seu gostei Se gostaram Muito favoritem Pra ajudar na divulgação No canal E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Pra receber atualizações De novos vídeos Muito obrigado Pela sua atenção Eu deixo aí um enorme abraço Fiquem em paz Fui! E aí Tchau! 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 Obrigado.